Bom dia, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui é o jornalista Walter Preto, apresentador do programa Respeita Januário. O nosso programa tem compromisso de forma inconteste com a defesa da terceira idade. O nosso assunto de hoje refere-se à falta de criatividade no combate à Covid-19, pois já matou mais de 10 mil brasileiros e 150 mil estão infectados. 70% daqueles que estão perdendo a vida pertencem à comunidade negra brasileira. Nas cidades como Rio e São Paulo, 80% dos que perdem a vida são os idosos. Vejam bem, eu tinha sugerido no programa do dia 3 de abril, ou seja, 40 dias passados, que era importante e fundamental a implantação de hospitais de campanha nas comunidades negras. Ninguém deu bola. Sugeri, inclusive, que o Zeca Pagodinho fosse o artista para ancorar na mídia esse projeto. Pois, Zeca Pagodinho tem a cara do povo e já passa dos 60 anos, ou seja, é também um líder da terceira idade. Vejam o filme do dia 3 de abril para entenderem melhor. Bom dia, ministro Mandetta. É um prazer estar aqui, é o jornalista Walter Brito. Ministro, parabéns pelo seu trabalho no combate ao coronavírus. Mas nós precisamos ampliar. Cadê o hospital de campanha na maior comunidade negra brasileira, que é o bairro da Liberdade em Salvador? Cadê o hospital de campanha no Quilombo Calunga, em Goiás? Cadê o hospital de campanha na favela da Rocinha? Atenção, Zeca Pagodinho. Atenção, ator de televisão Jorge Coutinho, presidente dos sindicatos artista do Rio de Janeiro. Atenção, Fundação Palmares. Atenção, CP. Vamos unir as forças no combate ao coronavírus na comunidade quilombola brasileira. É isso aí. Seu presidente Jair Bolsonaro, venho com toda humildade, por meio de nosso programa no YouTube, dizer o seguinte, a melhor forma do país do futebol e do carnaval, neste momento de coronavírus, orientar o seu povo e mobilizar a população acima de 60 anos para ficar em casa, é por meio da popularidade do Zeca Pagodinho. Ele é a pessoa que tem a cara do povo e é maior de 60 anos. Veja a simbologia de sua live. Tem que deixar a paz do povo e é maior de 60 anos. Tem que deixar a paz do povo e é maior de 60 anos. Tem que deixar a paz do seu povo e é maior de 60 anos. Atenção, presidente Bolsonaro. O nosso momento é de salvar vidas e não podemos permitir que artistas brasileiros importantes como Regina Duarte e Baite Proença fiquem discutindo na mídia as questões de poder e de menor importância. Chame o artista Zeca Pagodinho. A hora é esta. Bom dia Rio de Janeiro. Salve Jorge.